Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá pula a dente e não tiro de dentro Não tá pula a dente e não tiro de dentro Tá pula a dente e não tiro de dentro Tá pula a dente e não tiro de dentro O menor aqui tá trompa, vai puter sem sentimento Tá pula a dente e não tiro de dentro Tá pula a dente e não tiro de dentro O menor tá boladão e vai puter sem sentimento Monozaf, monozaf Eu quero putaria, cansei dos 150 Manda um índio, manda um índio, eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha, hoje eu vou dar o céu O Zé se come, me achota, um índio come meu cu O Zé se come, me achota, um índio come meu cu Ai, 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 cheiro e acabei pra ter dadinha Manda um índio, manda um índio, eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha, hoje eu vou dar o céu O Zé se come, me achota, um índio come meu cu O Zé se come, me achota, um índio come meu cu Ai, 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 cheiro e acabei pra ter dadinha Bate e brota no palio, desde que senta pra troca do Zé Ai, 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 cheiro e acabei senta Pois eu vou me dobrotar no palio, desde que capa troca do Zé Ai, ai, queiro e acabei pra ter dadinha A CIDADE NO BRASIL